Abril é sempre o mês de muita literatura no Centro Cultural Banco Nordeste de Souza. Ano passado, nós trouxemos Maria Valéria Rezende. E hoje, nessa nova edição do Abril para a Leitura, nós teremos uma outra grande escritora brasileira. Esse ano, nós estaremos com a Ana Miranda, uma cearense, que é a nossa grande homenageada. E é um ícone atualmente do romance contemporâneo brasileiro. A gente está vivendo a nona edição do projeto Abril para a Leitura, que, além da homenageada a Ana Miranda, também está trazendo grandes nomes da literatura brasileira, como Antônio Francisco, Socorro Lira, Simara Tâmara e tantos outros expoentes da nossa literatura. Sintam-se todos convidados a participar do 9º Abril para a Leitura!